Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com os meus primos, a Camille, o Fabinho, e o Pietro. E bom, como vocês acharam muito do vídeo que a gente fez, o último a sair da piscina, da piscina não, da caixa d'água cheia de gelo, ganhava 400 reais. E hoje a gente aumentou o dinheiro e vinhamos fazer de novo. A gente veio fazer quem fica mais tempo nessas boinhas infláveis, elas são da turma da Mônica, são muito bonitinhas. E elas são bem miudinhas para dificultar eles ficarem na piscina. Sim, gente, porque não é para a nossa idade, porque a gente já sabe nadar, mas a frente é muito pequena, a gente comprou somente para fazer esse vídeo mesmo. Mas é muito legal. E quanto vai ser o desafio de hoje? Vai ser 500 reais. Olha, 500 reais para quem for o último a sair. O último a sair da planchinha, ou a cair na piscina, ganha 500 reais. Só que se a gente ver que está muito fácil, a gente vai começar a dificultar as coisas. Vai ser bom e vai ser bom. Vai ter guerra de bola d'água, vai ter guerra de macarrão. Então, vai ter umas disputas para ver quem vai ser o último a cair da planchinha e ganhar 500 reais. Antes de começar o vídeo, vocês têm que deixar muito like, eu vou dar assim, se gostar, se inscrever e deixarem aquele like. Então! Já escreveu? Já gostaram do like? Então, você já vai ver em minha? Ou sonhou? E já foi parte da família Verão. Então, bora lá! Mas olha a dificuldade que a Camille tem de entrar na planchinha. Você pode ficar da forma que você quiser por enquanto. Vamos lá! A Fabinha já está na plancha. A Camille! Ela se afoga. Vamos lá! Cada um já está na sua planchinha. A Camille arrasou agora, hein, Camille! Vamos lá! Camille, Duda, Fabinha e Pietro. Todo mundo já está certinho nas suas planchinhas. Então, vamos lá nadando, Fabinho. Para um lado e para o outro da piscina. Galerinha, e se vocês querem mais desafios como esse aqui no canal, é só deixar muitos likes e botar aqui no comentário. Quero mais desafios assim que a gente vai fazer. Cada um mais difícil que o outro, galerinha. Quem será que vai levar 500 reais? Quem será que vai ganhar dessa vez? Corrida! Um, dois, três e já! Vamos lá! Oi, papai! Fabinho! Camille! A Duda está caindo da boia, Duda! Duda, se cair, vai perder, hein, Duda! Não, ela quase me chutou. Ai, Jesus! Duda está caindo! Ai, Duda está caindo! Meu ouvido está com água! A Duda está caindo! Duda está caindo da boia, hein, Duda! Meu ouvido está com água! Fica aí na piscina, perdeu, ó! Fabinho está direitinho. Ai, ela está roubando aqui, ó! Gente, tem água no meu ouvido! Olha, está muito fácil! Vamos começar a dificultar isso aí! Agora vocês vão ter que sentar na boia! Se cair, perde, hein! Senta... Camille! Vai, senta, tia, vai perder! Tem que sentar na boia! Perde, hein! Senta... Camille! Vai, senta, tia, vai perder! Tem que sentar na boia! O Pietro já caiu aqui, ó! Pietro perdeu! Bora, Camille! Vai, Camille, senta! Tem que sentar, vai! Vai logo, Camille! Vai, Camille! Não, 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 não consegui! Conseguiu? Vai, tem que ir para dar! Camille, conseguiu se sentar na boia! Então, vamos embora! Vamos ver quem consegue ficar sentado! Agora, vamos para a corrida, senta! Corrida, sentadinho! Tente, eu consigo ficar melhor sentada do que deitada! Porque, tipo, a boia, ela é assim! Ela é assim, só tem dois pauzinhos assim, prontinhos! Então, eu não consigo, tipo, ficar muito bem aqui! Pode ir? Pode ir? É, e vamos começar a corrida, 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 corrida! Vamos lá! Vamos ver quem chega aqui primeiro sentadinho! Um, dois, três e já! Fabinho ganhou, Camille e Dudinha estão por último, mas continuam em cima da boia! Vambora, Dudinha, tem que chegar aqui! É que eu sou pequena, minha mão não chega! Tem que fazer com as pernas também, né? Mas chegou! O importante é não cair na boia! E a disputa... A disputa continua acirrada, tá todo mundo ainda na disputa em cima da boinha, então a gente tem que dificultar um pouquinho. Cada um vai ganhar um macarrão e dar uma macarronada no amiguinho do lado. Não pode machucar devagar, mas vamos fazer uma guerra de macarrão! E quem será que vai conseguir vencer a guerra de macarrão e ganhar 500 reais? Vai, Camille, bate na... Não, vai, tu não vai te fazer, Camille! Estão cercada! Vai, levando, deixa eu aberto! Ela vai pra crescer! A Camille é uma concorrente forte! A Camille é uma concorrente forte! Porque ela é maior! Tia, isso é clonco, é o André Pinho é Aqui se formou o time Não, moça vai caôndola Pergunto e até você Vai, vai Vai de dentro E a guerra de macarrão Continua, vamos ver quem vai levar Os quinhentos reais Duda continua na boia Camille continua na boia Fabinho continua na boia Pietro já caiu três vezes, mas é café com leite Papai, vamos dificultar um pouco Vamos começar a guerra de bola Então vamos lá O papai já está preparado com as bolinhas Que vai acertar em todos eles Então, vamos embora Nadando que o papai vai começar a guerra Vocês podem tacar em vocês também Que tem que derrubar um ao outro A Duda caiu Ah, a Duda caiu Ah, a Duda caiu Tá não, Duda Você já caiu da boia, Duda Fabinho sai da borda Não pode segurar na borda não, Fabinho É, pode sair da borda Não, caiu, filha Fabinho não pode segurar na borda Só está na competição agora A Duda ficou triste porque saiu Camille e Fabinho na competição Duda, teca a boia Bola neles, Duda Fabinho sem se segurar na borda Para o meio da piscina Galerinha, para o Fabinho É mais complicado Porque eles caiam, né? E o Fabinho vai ter que passar Para uma outra boia E a Camille também Galerinha, agora vai ser a hora Da troca de boias O Fabinho vai passar Para outra boia verde A Camille vai passar Para a boia roxinha Eles podem passar Do jeito que eles quiserem Só não pode segurar nas bordas E tem que ser No meio da piscina Então Um, dois, três E já Trocou de boia Meu Deus A Camille se tacou De uma forma Ai E deu certo Eles foram rápidos demais Caraca Calma Vai, Maria Tem nada Não, de qualquer jeito Não, pode trocar De qualquer jeito É Como o Fabinho E a Camille Ainda não caíram Na piscina Vamos tentar Uma estratégia A nível hard O tio Quase perfeito Vai dar um super pulo Na piscina Para tentar derrubar eles Então Vamos lá Tio Quase perfeito Vamos ver Quem você consegue Derrubar E quem vai se segurar Na boia E levar 500 reais Para casa Sentado Para vocês se desestabilizarem Mais rápido E agora Como é que eu sento de novo? Ah A Fabinho já está sentada O Camille Senta na boia Para o tio pular A Duda está ali Só fiscalizando Vai tio Pula Não Vocês vão ficar de costas Para vocês não ver A hora que seu tio pular Para vocês não se segurarem E o tio A qualquer momento Vai dar um super pulo Na piscina A Fabinho está olhando É Os dois De costas Sem olhar De olhos fechados Duda Fica olhando Vocês estão de olhos fechados Fabinho Fecha os olhos Camille de olhos fechados E a qualquer momento O tio pode dar um pulo Super Hiper Mais que perfeito Para derrubar Todos eles Ele vai pular Entre os dois Fecha os olhos Não Vocês tem que ficar próximo Pertinho do outro Sim Olha a boba E eles continuaram Eu não acredito nisso Que eles estão firme e forte Para levar 500 reais para casa Ninguém que sai da boinha Vai tio Vai tio Bomba 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 Segura aí Vamos ver que ela vai ficar mais tempo segurando Agora Aperta agora Ei Não Segura Acabei Não Vai me ajudando a todos Ah Pode De novo Vai me matar Aperta Você consegue Eu vou te estar aqui Calma 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 A Camille caiu! O Tinho quase perfeito conseguiu derrubar a Camille! Eu ganhei! Eu ganhei! Então eu e a Camille a gente caiu e o Fabinho ganhou de novo! Então vamos lá, Fabinho vem receber seu dinheirinho, Fabinho! 500 reais que o Fabinho vai ganhar! Toma 100... Mais? 200... Vai molhar o dinheirinho? 300... 400... 500 reais! Aguarda aí pra mim! Tchau! E aí, Duda? Então, galerinha! Esse foi o vídeo! Eu espero muito vocês tenham gostado! Eu não gostei muito porque eu perdi logo muitos! Mas tudo bem! E, Fabinho, você gostou? Gostei, eu consegui bem! O Fabinho amou, né? Porque... Ah, ele só de vida boa com o dinheirinho dele, contando o dinheirinho! Tchau! Até os próximos vídeos! Tchau! Até os próximos vídeos! Tchau! Tchau! Tchau!